A temporada já começou de forma oficial, ainda no mês de agosto, o último mês da janela de transferências, enfrentaremos Leeds em casa e depois Arsenal. Até agora trouxemos três jogadores, jogadores que de uma forma ou outra foram escorraçados dos seus clubes. Aqui no Fulham, eles terão uma segunda chance. Estamos com 5 milhões de verba para as transferências e isso não é suficiente para trazer mais um jogador. Só que se a gente vender o Mitrovic, galera, eu acho que dá para trazer mais um jogador. Agradeço tudo o que ele fez, mas olha Harry Lyons, ele está pedindo passagem, mano. Então não é justo a gente fazer isso com o Mitrovic, por tudo que foi realizado na última temporada. Será que a gente vai conseguir reforçar o nosso elenco mais uma vez? E qual é o nosso grupo na Champions League? Tudo isso você descobre agora, molecada. Conta o seu like nesse FIFA 21 da nova geração, o que eu falo? Vamos, Fulham, segunda temporada! Leipzig cancelou as negociações pelo Mitrovic achando a nossa proposta inicial alta, mano. Eu quero vender ele perto da casa dos 30 milhões. Isso já ajudaria pra caramba. Na casa dos 20 é melhor manter ele e, cara, ele pode ajudar pra caramba o Harry Lyons durante a temporada. Vamos ver o que vai acontecer. Contra a Lidys do Bielsa, nossa primeira partida do episódio de hoje. A gente está em sexto lugar, mano, eles em último. Não vamos deixar esse pelotão dos cinco primeiros escapar. Não pode subestimar os caras, mano, mas eu confio no meu time. Pra cima! Vambora, moleque! Vambora, time! Queremos aqui os três pontos. Lidys querendo fazer a pressão, mano, que eles são conhecidas. Mas dá espaço, dá brecha, eu tô ligado. Olha só, Robson tentou tocar pra Kent. Tem que sair direitinho, galera. Porque o contra-ataque dos caras também é insano. Kavish, mais uma. Boa, Renato Sancho, que roubada de bola. Que roubada de bola. Vai, 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 vai. Linda a bola. Kent, deu mais um tapa. Desarmaram por Calvin Phillips. E aí que tá, mano. Ah! Contra-ataque dos caras, Tonho Garcia. Vem chegando. TT, dormiu no ponto. Tonho Garcia tentou erguer. Boa, John Stones. Chega junto, chega junto, chega junto. Sai tocando, sai tocando. É desse jeito que a gente tem que jogar, mano. Eles fazem contra-ataque e a gente também devolve. Linda a bola, eles dão espaço, galera. Eles dão espaço. Olha só. Harry Lyons tocou pra Kent. Harry Lyons devolveu pra Kakeré. Olha o gol, galera. Boa! Vamos, Fulham! 1 a 0 aqui, mano. O time vem com tudo. E a gente consegue contra-ataque perfeito. Lyons tocou. Kakeré dominou. E chutou no contrapé do goleirão. 1 a 0. O nosso time vem jogando bem. Nosso time vem impondo nosso estilo de jogo. E o time como o Leeds que pressiona, mano. Dá brecha. Tem que continuar na mesma pegada. Vambora. Olha o Leeds como eles pressionam, galera. Mas dão brecha, eu tô falando. Olha só. Aqui virar de bola. Kentrell. Tocou mais uma. Harry Lyons. Aliás, Kakeré. Kakeré, mano. Que bola perfeita. Vem, Kentrell. O inglês. Gingano. Ele é habilidoso. Ficou com essa bola. E olha só, galera. Ele vai arriscar, mano. Na mão de meus leers. Calvin Phillips. Virou tudo. Tonho Garcia vai invadir a área. Driblou um. TT na cola dele. Toca pra trás. Olha só. Renato Sanches tentou tirar a bola. Vem chegando. Rafinha. Que defesa dele, mano. O homem de fé, Keylor Navas. Uma ótima defesa. Quase que empata aqui o time do Leeds. Jogando seguro. Tranquilo. E é desse jeito que a gente tem que ser a temporada toda, mano. Vambora. Sapunara. Invadiu. Rafinha. Tentou tocar. Outro carrinho. Se salva como pode. Olha a pressão, mano, do Leeds. Que insana. Vambora, vambora. Kentrell. Tocou muito mal. Ridículo, Kentrell. De novo. A pressão total aqui do Leeds. Tocou no meio. De primeira. Um carrinho incrível, mano, de Johnson. Nosso time erra todos os passes. Vambora, galera. Respira, pô. Tocando de primeira. Isso. Kakairei carregando ela. Já abre aqui pra Robson. Vai, Kentrell. Vai, Kentrell. Kentrell. No jogo de corpo. Alien ganhou dele. Tocou errado pra Harry Line. Sobrou. Olha só. Um bate e rebate. Mais uma. Harry Line se emendou, galera. Boa. 2x0 aqui, mano. Vem com tudo. Vem com tudo. O time do Fulham. E a gente abre mais um. Com ele, galera. O Leão de Londres. Tá dando tudo certo pra eles hoje. Três gols na Premier League. O moleque tá voando, galera. A nossa diferença pro Leeds é que o Leeds ataca bem. Só que defende mal pra caramba. O nosso time encontrou o equilíbrio aqui. Olha isso. Boa, Johnson. Por enquanto, tá sendo um zagueiraço aqui nessa temporada. Kentrell. Continuou partindo. Colocou na velocidade. Escapou, galera. Ih, Kentrell. Vem chegando. Olha só. Opa. Caramba. Ganha mais uma. Johnson. Meu amigo do céu. Harry Lyons. Que tapa, mano. Pra Dennis Man. Já para dentro do gol. Já para dentro do gol. Ô, Cruza. Ô, Cruza, meu filho. Segundo pau. Boa. Vambora. Meu amigo, por um momento achei que ele estava lesionado. Demorou pra levantar, mano. Isso que eu tô falando. O Leeds fica com a aposta da bola. Fica com a aposta da bola. E nosso time chega. E já sacramenta. Primeiro que seja o primeiro de muitos. O placar mostra bem a superioridade da equipe hoje. Foi uma atuação realmente muito sólida. E não deixa mais pra dúvida de quem foi o melhor hoje. Cara, olha essa tabela do campeonato, mano. O Southampton, 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos. Leicester em segundo lugar. E depois ali, mano. Fulham e os dois times de Manchester. Mano. Que bizarro. Que bizarro. Mas eu sei que uma hora ou outra, mano. Só o Hamilton vai cair. Mas olha só a partida deles ali, galerinha. Agosto. Ganharam do Tottenham. Então, vamos ver, mano. E o City perdeu pro Blackburn. Que isso, cara. Agora a nossa partida contra o Arsenal. E, mano. Já que tá nessa pegada de time menor ganhando um mais forte. Eu quero ganhar. Porque o Arsenal tá em uma posição horrível. 15º colocado. 3 jogos. Uma vitória, um empate e uma derrota. Mas antes disso, galera. Sorteio da Champions League. Bora ver quem é o nosso grupo. Grupo A, galera. Juventus, PSV e Fenerbahçe. Mano. Juventus da Itália do Robozão. Time forte pra caramba. Mas contra o PSV vai dar jogo. E contra o Fenerbahçe vai dar jogo, mano. Então, sim. Eu creio que se a gente jogar o que a gente sabe. Dá pra passar pras oitavas. E aqui fala. Fulam se dá bem no sorteio da fase de grupo. Meu amigo. Bom. Espero que isso aconteça mesmo, galera. Willow que de meia atacante agora é meia central, galera. E eu espero, mano. Que ele continue evoluindo aqui no nosso clube. Pra eventualmente ser o nosso titular. 29 de agosto contra o Arsenal agora. E até agora nenhuma proposta pelo Mitrovic, né, mano. Do Leipzig não deu certo. Eu tô torcendo pra chegar mais uma proposta. Pra gente tentar contratar mais um jogador, mano. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o nosso foco agora, mano, é aqui. Pra cima do time do Mikel Arteta. E queremos, mais uma vez, os três pontos. Vamos pra cima. Marcando, marcando. Chambers. O zagueiro faz a virada. Vai fazer uma virada errada. Vamos, toca, 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 toca. Tocou. Olha só. Quente. Linda a bola. Harry Lines faz o gol, meu filho. Na zaga, mano. Renato Sanches joga mais uma. Pra Kakerê. Kakerê devolve pro português. Vem ele. Tentando invadir. Num bate e rebate. Harry Lines ainda ficou com essa bola. Nossa. Entrou com tudo pra cima de Gabriel. E o juiz vai dar um amarelão pra ele. Assim que a jogada parar. Olha só o contra-ataque. Pep. Invadindo. Olha o perigo. Ergueu na área. Tira daí o fulano. De primeira. Mais uma. Segue o jogo. Segue o jogo, galera. Entrou do jeito que entrou. Pra cima do Gabriel. Tá certo. Vem de novo o fulano. Olha só o fulano. Lions. Parou. Fez a brecada. Olha só, mano, meu amigo. O cara é letal demais. É 1x0 aqui. É o quarto gol dele na Premier League. Vambora. Que toque. Mano, uma linda tirada. E isso é tirada de artilheiro. Será, mano, que ele vai ser o artilheiro? Tem um bom começo aqui. Vamos ver ao longo da temporada o que ele vai fazer. Mais poste de bola do Arsenal. Só que o nosso time é aquela coisa, né, mano? Vacilar. A gente guarda. E já vai ter substituição, mano. Porque aquele cansa rápido demais. Willow que no lugar dele. Pep. Vem chegando. Ele é habilidoso. Descantei o Arsenal. Cada um no seu. Olha isso. Primeiro pau. Voltou pra eles. Chambers. Jogou pro brasileiro William. William. Harry Lions na cola dele. Belerin com ela. Que virado de Belerin. Tá jogando bem apesar da derrota. Weghorst. Navas. Que defesa de Keylor Navas. Mais uma vez o homem de fé brilha. 78 minutos. Três substituições. Desculpa. Duas substituições de cara. Sai. Ryan Kent. Entra Mitrovic. E Cavaleiro entra no lugar do Kentro. Mudei a formação pra dois atacantes, mano. Parceria agora Mitrovic e Harry Lions lá na frente. Já tenta acionar o Cavaleiro lá, Willow. E é isso que a gente tá tentando fazer. Mandou pro português. Cavaleiro com ela. Mano a mano. Driblou. O juiz não marcou falta. Continua Cavaleiro, galera. Emenda. Meu Deus, que bazuca. Por isso que eu não queria vender ele, mano. É jogador pra incendiar a partida aqui. Quase faz um golaço. Leno salva o Arsenal de tomar o segundo gol. Toca curto ou joga na área. Mais uma jogada na área. Mitrovic. Ele cabeceia. Ele chega nela. Só falta fazer o gol. Quebra Leno. Vamos, Torunariga. Ficou com a bola aqui o Fulham. Renato Sanches protegendo, usando o corpo. Vem Cavaleiro. Olha só o passe do Willow, mano. Isso é uma piada. Não pode errar um passe assim, não. Fulham. Continua pressionando. Pressiona em cima. Isso. Tira daí, Robson. Boa. Ficou com essa bola. Ficou com essa bola. Nosso time não vai se retrancar, mano. Cavaleiro. Ergueu. Mitrovic. Tira daí o Arsenal. Quase nos 90 minutos, galera. E aí volta, mano. Volta agora. Vai marcar. Wegen Roche. Jogou pra partei. Partei com ela. Procurando alguém. O que ele vai fazer? Olha o carrinho do nosso time, mano. Carrinho providencial. Jogou pra Mitrovic. Pode ser o gol dele, mano. Dá despedida se ele for vendido. Boa. Mitrovic. No duelo de Londres, Fulham vence aqui. E continua na caça dos líderes do campeonato. Obrigado por tudo, Mitrovic. Se você sair, mano. Você fez bem o seu papel. 10 horas pro fechamento da janela de transferências e, cara, até agora nenhuma proposta por nenhum dos meus jogadores, mano. O que que vai acontecer? Olha quem fez a proposta por Mitrovic. O Arsenal. Ah, mano do céu. Eles querem somente adicionar uma cláusula de venda. 26 milhões. Vambora. Acima de 25 milhões é uma vitória. Beleza. É isso. Vendendo, mano, Mitrovic para o Arsenal. Poxa, um outro clube podia atravessar essa negociação. Mas eu preciso da grana, galera. 8 horas pro fechamento da janela. Mitrovic foi vendido para o Arsenal. Ele queria ficar em Londres, mano. E ele achou essa proposta boa pra ele. Obrigado por tudo. 3 horas, galera. Mais nenhuma negociação rolando. E aqui é o momento crucial. Com esse dinheiro que a gente tem, mano, se eu não fizer mais nenhuma contratação, não vou ter tempo hábil de fechar com outro jogador. Então é agora, galera. Nossa, olha o Brighton. Contratou Camavinga, Nyang, Jupe. Os caras estão montando um time interessante. A gente gastou 100 milhões em 3 jogadores, galera. Agora tem que gastar os últimos 27 e mais uma. O meu desejo era contratar esse meio campista colombiano. Mas o cara vale entre 51 e 72 milhões, mano. A gente não tem grana nem pra contratar a perna esquerda dele. Olha o preço do Gabriel Martinelli. Será que a gente consegue contratar ele, mano? Ou o Arsenal vai pedir um valor bem alto? 36 milhões, galera. Meu amigo, dá pra contratar ele, hein, mano? Só que tem que dar um espaço pra negociar com o jogador. Senão não rola. 33 milhões tá justo pra caramba. Vambora. Aceitaram, mano. Olha o jogador que a gente vai poder. Vai tentar fechar. Lá você era só mais um, mano. Aqui você vai ser um dos principais jogadores do nosso time. Vambora. Oferecer 70 mil semanais, 100 mil de luvas. E ele aceitou, mano. Bem-vindo, o brasileiro Gabriel Martinelli. Colocar ponta invertido pra esse moleque evoluir pra caramba, mano. É minha esperança. Uma visão de 77? Eu quero uma visão na casa dos 80 nessa segunda temporada. 136 milhões gastamos aqui, galera. Na segunda temporada, mano. Tem que surtir efeito, meu amigo. O Arsenal tá na pegada de lucrar com jovens promessas e com o nosso time lucrou. Eventualmente eu quero que ele ocupe esse espaço aqui, galera. E o treino quente pra ser meio atacante. Porque eu acho que ele se daria bem nessa posição. Ele tem talento pra isso. Então é isso, galera. Veio Martinelli. A nossa última contratação por enquanto nessa segunda temporada. Sobrou menos de um milhão, galera. De verba para as transferências. Mas eu tô feliz. No próximo episódio é nossa estreia na Champions League. E olha só o confronto que vai ter aqui. Contra Juventus no final do mês de setembro. Voltamos. E é para não parar mais, molecada. Grandes contratações. Eu quero saber a sua opinião. Dê seu like. Confronto contra Cristiano Ronaldo no próximo episódio. Lute pelos seus sonhos. Segunda temporada. Ano de Champions League. Eu sou mais fulano. E o que eu falo, mano? Pra cima deles. Lute pelos seus sonhos. Abração. Tamo junto. E tchau. Contratamos um brasileiro. Gabriel Martinelli. O nosso orçamento de transferências acabou. Na teoria, estamos num grupo em que o nosso maior adversário não é a Juventus. Porque eles já estarão classificados. É a PSV e Fernandes. Quatro contratações. E a última, um grande talento. E a despedida de um ídolo. O que irá acontecer no próximo episódio. Vamos fulgar. Mitrovic, um pouco de segurança. E ele está conseguindo. E ele está conseguindo! E ele está 1-0. E ele está Mitrovic com o primeiro gol. Eles todos olham acrói para o flag. Jamey. Leado por um gol. E ele está 0-0. E ele está pegando. E ele está pegando. E ele está 0-0. Chewing, chewing! Target went on the overlap, but he plays it infill for Mitrovic. Oh, é umbolevo!